Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse eu tenho alguém assistindo e hoje eu vou apresentar a vocês o novo filme de romance e drama que chegou na Netflix. Ele chegou enquanto esse vídeo tá sendo postado hoje ainda e é provável que vocês ainda não tenham assistido, então fica aí comigo se você tá procurando um filme novo pra ver hoje. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal, se você quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link tá logo aí embaixo, o botãozinho tá bem e tá bem baratinho. Mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais, porque aqui tem vídeo todo dia sem falta. Então é isso, vamos pro vídeo. Essa noite você dorme comigo, é um filme polonês de drama e romance que acabou de chegar no catálogo da Netflix e é a dica perfeita pra quem gosta de filmes baseados em livros e tá procurando algo novo pra assistir hoje, mas não tá conseguindo se decidir. Na história nós vamos acompanhar a Nina, que é uma jornalista, uma mulher mais velha, que se vê presa em um casamento totalmente sem paixão, aquele casamento mais monótono mesmo. Só que aí num certo dia, ela encontra a Janek, que é uma antiga paixão dela, que é muito mais jovem que ela, ele acaba retornando a sua vida do nada e vai colocar tudo de cabeça pra baixo, e vai mudar o equilíbrio estabelecido no papel de Nina como mãe, chefe e esposa. Então nesse romance, que inclusive tem algumas cenas mais quentes, se você gosta disso já fique sabendo, essa mulher que é uma mãe, tem uma família relativamente tradicional ali, não tá muito feliz, está querendo novidades em sua vida e acaba que ela se reencontra com uma antiga paixão, alguém que ela já amou no passado e isso acaba deixando a vida dela em xeque, pelo menos essa vida atual, de mãe, de dona de casa e etc. Então é aí que ela vai tentar se redescobrir e quem sabe, voltar a amar essa antiga paixão dela após esse reencontro. Então fica aí a dica, essa noite você dorme comigo, filme polonês de drama e romance que chegou na Netflix. Mas aí, curtiu essa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo nas minhas redes sociais, sem ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Aí também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Teogui Assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau.